Olá, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje vou responder a uma tag, tag mãe e filha. E para isso eu preciso de quem? Da minha filha. Olá, eu sou a Ana, filha da Vera Lúcia. Ninguém sabia, pois não? Fica registado. Se queres saber como vai correr esta tag, fica desse lado, porque nós vamos mostrar-te tudo. Outra pergunta para ti. O que achas dos meus vídeos? Eu acho que são ótimos. Recomendo. Recomenda. E acho que deveria, às vezes, de vez em quando, muito bem dizer, variar um bocadinho a entrada e a saída. A entrada e a saída do vídeo. Temos que variar. Atenção. Opa. Como é que eu era quando era criança? A Ana em criança era uma menina muito sossegada. Nunca me deu trabalho. Eu gostava de chegar a casa, sentar-se no sofá, ver televisão, estar ali quietinha a brincar com aquele brinquedo e... É assim, nunca me deu trabalho. Agora, como vai entrar na adolescência, estou mesmo a ver o que vai sair daqui. Ana, aprendeste alguma coisa de maquilhagem comigo? O quê? Sim, o nome dos produtos. Gente, é importante saber o nome dos produtos, não é? Se não, o que é que vamos comprar? Certo? Pergunta para a mãe. Diz algo que gostes que eu faça. Eu gosto muito de ver a Ana dançar. E ela sabe disso. Eu gosto muito de ir ao sarau do ginásio. E gosto de ver a dançar o balé, o hip-hop. Até choro de vê-la dançar. É verdade, não é? É verdade. Ana, o que mais gostas de mim? Que me deis mimitos. Ela gosta de mim, é uma mimalha. Mais. O que diz um hábito estranho meu? Um hábito estranho da Ana é o encavalitar dos dedos. Ela pega nas mãos e encavalita os dedos uns em cima dos outros. Eu não sei como ela faz isso. Mas a verdade é que ela faz. Ela está sempre... Então, quando está nervosa, está sempre a encavalitar os dedos. É impossível. Faz isto. Faz isto, uma. Ana, diz algo que gostarias que eu fizesse. Eu queria muito, 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 muito tirar-se a carta de condição. Eu também quero tirar a carta de condição. Por isso, talvez... Talvez para o Ana, eu tire a carta de condição. Quatro. Quando saímos para jantar, o que eu mais peço? Quando saímos para jantar, hambúrguer. Hambúrguer. Pizza. Vamos à pizaria. Ou então, francesinha. Mas aí eu também gosto sempre de comer francesinha, não é? Aí gostamos todos. Vamos todos comer francesinha, o que é muito bom. É isso que nós gostamos mesmo. Quinta pergunta da mãe. Diz algo pelo qual eu sou obcecada. Patons. Minha mãe é obcecada por patons. Patons. Eu gosto de patons e vocês já se aperceberam disso, não já? É, mais de 100 batons. Mais de 100. A pessoa de perceber, não é? A pessoa de perceber. Ana, quinta pergunta para a mãe. O que é que eu faço que mais te incomoda? No bem que tu fazes, é como tu andas sempre. Rabo de cabal. A Ana vai sair rabo de cabal. Ela tem um cabelo muito bonito, vocês já se aperceberam. Ela não precisa de andar de rabo de cabal. Mas, sempre, sempre rabo de cabal. E quando eu digo a Ana, deixa a mãe fazer alguma coisa no cabelo, esqueçam que ela não quer. Não dá mesmo. Não. Não é cada um. Não dá. Rabo de cabal, sempre. E agora, a última pergunta minha para a Ana é... Ana, o que queres ser cano rasgando? Ana, eu quero ser professora de dança, sem dúvida. Professora de dança. Aos 11 anos, a Ana quer ser professora de dança. Vamos ver como é que isto vai correr. Ana, sabes que eu sei para a professora, tens que estudar muito. Sim. Tens que estudar, fazer os trabalhos de casa, estudar, empenhar e dançar. Sim. Não é? Ana, espero muito que tenham gostado de fazer esta tag com a mãe. Adorei. Prontos. Meninas, este vídeo chegou ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, coloco o teu gosto, subscreve o canal, ativa as notificações, deixa o teu comentário que com certeza nós vamos ver. Eu sou a Vera. E eu sou a Ana. E vemos-nos no próximo vídeo.